É uma questão que é uma espécie de bomba-relógio já para o próximo governante, que é o subsídio do óleo diesel. Foi dado pelo governo Michel Temer numa crise emergencial, sem conseguir uma solução. O que o senhor, sendo eleito, vai fazer? Porque tem uma pressão de um setor dos caminhoneiros, de um lado... Vamos raciocinar juntos, Gesso Camarote, ô jornalista. Vamos raciocinar juntos. Em 1954, o Brasil criou uma empresa chamada Petrobras. Qual foi a razão política dessa grande luta que acabou gerando, inclusive, o suicídio do Getúlio Vargas? Foi proteger o Brasil dos ciclos especulativos que marcam a história do petróleo. Ciclos especulativos esses que, quando intencionados mais gravemente, convulsionam em guerras todos os lugares do mundo. Venezuela, petróleo. Síria, petróleo. Egito, petróleo. Líbia, petróleo. Toda a convulsão que está acontecendo no Médio Oriente e no Oriente Próximo, petróleo. E golpe no Brasil, não duvide, petróleo. Então, qual é a razão da Petrobras existir? Proteger o Brasil das oscilações de preços internacionais do petróleo. Ou seja, custar para nós, de forma estável, independentemente de câmbio, de taxa de câmbio, independentemente das especulações internacionais, cobrar o custo de produção do Brasil, mais o imobilizado, a remuneração do capital empatado, mais um lucro em linha com os padrões internacionais. Sabe como é que eles estão fazendo esses canalhas que tomaram poder no Brasil? Vai me desculpar o ouvinte. Eu estou dizendo isso porque não tem outra palavra. Eles pegaram, tiraram o custo do Brasil, que é de 33 dólares por barril, já com a montanha de imposto em cima, e substituíram pelo preço especulativo do estrangeiro. A diferença é que, em vez de ser 33 dólares o barril, que é o que custa bem remunerado para a Petrobras, e já com os impostos, eles estão cobrando 85 no lombo do povo brasileiro. Do taxista que está nos ouvindo, da dona de casa que está pagando quase 100 reais por um botijão de gás, do cidadão que está no caminhoneiro que está nos ouvindo aí, e aí vem o canalha do Michel Temer, protege essa perversão para dar dinheiro para o acionista minoritário, que são os bancos no Brasil, e mete isso no custo da conta da saúde do povo, ou seja, corta dinheiro da saúde, corta dinheiro da educação, corta dinheiro da segurança. Mas especificamente? Simplesmente eu estou anunciando o que eu vou fazer. Eu vou trocar a política de preço da Petrobras. A política de preço da Petrobras vai ser custo brasileiro, em real, mais a rentabilidade que ela precisa ter para amortizar o capital, pagar suas dívidas e reinvestir. Isso significa, na prática, não estou dizendo que eu vou fazer isso, porque depende de uma série de variáveis. A intervenção na Petrobras pode também acertar... Intervenção, que é isso, Gesso Camarote, a Petrobras pertence ao povo brasileiro. Que conversa é essa de intervenção? Eu vou tomar a Petrobras de volta para os donos dela. A gente vê no governo Dilma o que é que aconteceu. O governo Dilma, por favor, eu tenho quase vontade de dizer, me respeite. Não vou dizer, porque eu sei que a sua intenção... Não, mas não é essa a questão. Ele está descrevendo o que, de fato, a Dilma fez. Isso aqui eu conheço há bastante tempo, ele sabe que eu estou brincando. Não se preocupe. Quando fala da Dilma, você viu que o seu colega partiu em defesa, mas ele vai lhe contar depois. Enfim, não é intimidade, não. É só conhecimento de causa. Eu vi ele como foca, começando a vida. Pois é. E sempre o admirei como um talento extraordinário, que ele está só começando o brilho. Mas eu brinquei isso para fazer a frase, que vocês não deixaram eu fazer. Essa é a boa para o Lidia amanhã. Por favor, siga. Não me compare com a Dilma, que isso me ofende. Tá, mas de qualquer forma, a Dilma... Porque a Dilma não tinha simplesmente rumo. A Dilma é uma pessoa honrada, é uma pessoa de bem. Eu lutei contra o impismo. O Ceará deu dois terços dos votos contra o impismo. Só o Ceará fez isso. Enquanto a apetezada quer me insultar, me agredir, só o Ceará fez isso. Mas a justificativa da política de preço da Petrobras durante a Dilma era exatamente a que o senhor falou. Não é verdade. Não é verdade. O custo de produção que a Dilma estava cobrando na data era de 90 dólares. O que esses gueludos queriam é que ela cobrasse 110 dólares porque era o preço internacional. Agora não há influência. Aí ela parou de subir de 90 para 110 dólares para um preço de barril de 33. Eu sei, mas durante anos o preço da gasolina ficou falado. Vocês estão todos intoxicados pela propaganda dos bancos, que são os donos do acionista minoritário. Mas há uma realidade em relação à Petrobras que é a seguinte, ela não é uma ilha isolada dentro do Brasil. A Petrobras tem inclusive relações internacionais. Vamos raciocinar juntos. Isso não impacta nesse custo? Vamos raciocinar juntos, para não parecer ideologia. Tem um cidadão vendendo um pão agora, um sanduíche, bem aqui no cafezinho, no bar aqui da esquina. Como é que ele calcula o preço do sanduíche? Ele olha para o preço do sanduíche na Bélgica, onde as condições de salário, não sei o que e tal, são tantas que permite ele cobrar 12 dólares, 48 reais por um sanduíche, ou ele calcula quanto custou o pão, quanto custou o queijo, quanto custou o ovo, e bota ali uma rentabilidadezinha para pagar os salários das pessoas e um lucrozinho para ele poder reinvestir. Como é que as pessoas calculam o preço do sanduíche aqui no Brasil? Isso é simples de entender. E aí vem agora a elite brasileira intoxicada. Desculpa. Eu até entendo que o senhor quer fazer um paralelo para tornar mais simples a conta, mas nós estamos falando de petróleo, nós estamos falando do pãozinho. Não, nós estamos falando pior, nós estamos falando de um preço que mexe no preço da vida do povo. Sem dúvida. O sanduíche eu posso não comer, mas o preço do petróleo... A formação do preço é diferente? Não, meu patrão, não é não. O preço formado da Petrobras é custo do Petrobras. Quanto é que custa tirar um barril? Mete os impostos em cima, já teríamos que fazer até uma revisão disso, mas mete os impostos em cima na conta de um verdadeiro abuso, remunera o imobilizado, bota um lucro para a Petrobras ter dinheiro, e cobra do povo. Estou falando de uma política muito séria, muito séria, razão de ser da existência mesma da Petrobras. Aí não, eles trocam o preço com a mesma coisa, é comparação exatamente, não é metáfora, não. Mas e as empresas estrangeiras que atuam no Brasil hoje? Elas vão ter que se submeter ao preço que a Petrobras definiu? Veja bem, a Petrobras, na prática, tem o monopólio do refino. Mas tem importação do... Tem importação também. Ah, mas isso vai acabar. Isso vai acabar. Vamos lá, brasileiro, olha o que eles estão dizendo aqui. O Brasil é a maior reserva de petróleo, depois da Venezuela, nas Américas. O Brasil está aumentando a sua estocagem de petróleo, de cubagem de petróleo, descobrindo. 40% ao ano aumenta. Ou seja, nós somos provavelmente a maior reserva de petróleo do mundo. Só o que já está contado são 20 trilhões de reais. Isso dá para pagar o projeto de transformar o Brasil em uma grande sociedade de classe média em 15, 20 anos. E o mundo está vendo isso e está cobiçando essa riqueza. Ninguém... Todo mundo acha que eu sou... Veja bem, eu conheço a história do planeta Terra. Eu sei o que aconteceu com Mossadegh. Eu sei o que está acontecendo na Venezuela, na Síria, no Egito, no Líbano. Se eu falar do golpe por causa do petróleo, eu fiquei com isso na cabeça. Eu posso terminar? Então, repare uma coisa. O Brasil hoje tem 40% da capacidade de refino de gasolina, óleo, diesel e gás, parados. E está comprando gasolina dos Estados Unidos em dólar. Alguém, pelo amor de Deus, justifique isso para mim. O Brasil tem uma fábrica de fazer diesel que pode produzir 100 litros por hora, está produzindo 60 e está comprando 40 litros de óleo diesel por cada 100 dos Estados Unidos em dólar. Qual é a explicação para isso, pelo amor de Deus? A Petrobras tinha um projeto estratégico de autonomizar o Brasil em relação a refino, que tem a ver com a Abreu e Lima em Pernambuco, tem a ver com o COP, no Rio de Janeiro, já vou lembrar, com a refinaria prêmio do Maranhão, com a refinaria prêmio do Ceará, tudo já andado, já com licenciamento, com tudo, e o Comperge no Rio. O Brasil pode ser um grande exportador de polímeros, de derivados de petróleo, e vai virar importador? Com que dólar nós vamos pagar isso? A nossa elite pirou. Candidato, vamos dar um pouquinho de assunto? Vamos. O senhor falou de golpe por causa do petróleo no Brasil. Três motivos derrubaram a Dilma. Um, a banqueirada queria usurpar o orçamento nacional porque a dívida pública estava explodindo e saindo de controle. PEC 95. Emenda 95. Segundo, o Brasil queria, o Brasil petista, queria acabar a Lava Jato. Essa é a segunda razão do golpe. A Dilma resistiu de não invadir a Lava Jato e não constranger. Terceira razão, petróleo. Chevron acertou-se com José Serra e mais, menos de dez dias depois do golpe, sem discutir com ninguém, o senhor Michel Temer aprovou o projeto do Serra de revogar a lei de partilha. Entregando o petróleo brasileiro do pré-sal, na hora da gente beber água, da onça beber água, depois nós gastamos bilhões de dólares do povo brasileiro, na hora da gente ganhar dinheiro, entregaram para os estrangeiros. Não revogou, tanto que teve leilão depois no modelo de partilha também. Revogaram a lei de partilha, você não sabe disso? Mudou. É porque não discutiu com ninguém, eles fizeram isso com dez, quinze dias de golpe. Não, mudou, mas não revogou. Revogou a lei de partilha, acabou o conteúdo nacional, acabou a reserva da Petrobras, aquele que era o dinheiro que iria para a educação, para a saúde do povo. A Petrobras entrou. Entrou porque ela é portentosa. Entrou porque ela é portentosa. Candidato, todo mundo teme competir com ela. Vamos mudar de assunto, que nosso tempo está correndo. Enquanto ela é portentosa, ela tem essa força, mas eles estão querendo esquartejá-la. Eu queria falar do seu plano. Pergunta ao povo do Rio Grande, lá embaixo, no sul, a CBN chega lá. Opa, o que eles fizeram? Queria falar do seu plano de governo, candidato. Queria falar do seu plano de governo. Pergunta ao povo daqui de Niterói, de Itaboraí, o que é que eles fizeram? Vamos falar.